Salve, salve rapaziada! DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Laboratório do Secreto Studio 2. Estamos recebendo aqui diretamente do Piauí. Qual que é a quebrada lá? Elas Bom Veloso Piauí. Bom Veloso? Elas Bom Veloso! Elas Bom Veloso, cara! Elas Bom Veloso! Bagulho é doido, ó! MC John aí veio gravar as músicas aí, vão estar lançando nas plataformas digitais. Aguardem que o bagulho é louco. Ô John, conta aí, qual MC mais que te inspirou no funk aí, mano? Mano, eu fui inspirado no Guimei do Long. Tu fala desde o começo que chegou aqui, né? O Long é o Long! O Long eu tive a oportunidade de gravar vários sons, o Guimei não. Eu, particularmente, acho o Guimei meio fraquinho, na minha concepção musicalmente. Você é melhor que ele. Mas cada um é cada um, cada um tem seus méritos. Eu não sou aqui pra criticar, eu falo musicalmente. Mas o moleque é vitorioso, né, o Guimei? Conseguiu alcançar o sucesso. Deve ter outros quesitos que fez ele chegar no sucesso. Mas que às vezes não é só cantar bem. Entendeu? Ser bom músico, foda, músico foda. Às vezes tem que ter a sorte, tem que brilhar também, né? E o Guimei brilhou. Ali foi a sorte. Agora o Long não. O Long é talento, hein? O Long eu sou fã. O Long foi um dos primeiros MC de São Paulo que, na verdade, valorizou o cachê. Sabia? O primeiro cachê caro dos MC do estado de São Paulo foi o Long? O Long. É, você não sabia dessa. É, Piauí, o Piauí não sabe. Então, o Long, máximo respeito. Eu tive a oportunidade de produzir vários sons do Long. Maior prazer mesmo. Ó, conta pra rapaziada aí. Qual que é o nome das tuas músicas aí? O nome da música é... Vou pra Viper. A outra é Presente de Deus. E essa outra, Olha Onde Eu Cheguei. Tu parece o Renatinho, do Renatinho Alemão. Não, Renatinho. Tem três músicas, né? O Renatinho tem... É, tem três músicas. Uma a gente vai divulgar aí. Que é o nome que a gente fez Web Clip. Qual que tu fez Web Clip? Qual que é o nome dela? Que a gente vai divulgar. Olha Onde Eu Cheguei. Olha Onde Eu Cheguei. Essa música que a gente vai lançar aí. O Renatinho tem onze filhos, só pra tu saber. Vai fazer filhos que nem o Renatinho ficar famoso no funk, né? O Renatinho Alemão, né? Renatinho ficou famoso com a dupla. Fez mais filhos que o Max Catra. O bagulho é doido, mano. Tamo aí pra mostrar que o Piauí também tem... História. Tem história, né? Legal. Piauí, a mão na mão. Eu vou conhecer as praias de Piauí. As praias lá de ser louca, né? Tem a... Parnaíba. Parnaíba. Piauí. Alô, Piauí. Máximo respeito. Galera do Piauí. Eu tenho o maior carinho por vocês aí, mano. Por todo o Brasil. Certo? Moleque tá começando a carreira aí. Vamos dar uma moral aí. Certo? Aguardem. Agora a câmera é tua. Manda um salve aí. Fechou, rapaziada. Tamo junto. É o Renatinho. Renatinho é foda. Alô, Piauí. MC John G. Rui. Vou aguardar. Fudeu. Pow!